Viu como ela se aproxima? Muito gentil e educado. Agora do ponto de vista de um pitbull, do ponto de vista do cão. Ele está nos ensinando assim como se relacionar com ele. Se eu me mudasse pra cá, isso é o que eu faria desde o início. Vou fazer amizade com o cão que todos têm vivido. O que eu estou fazendo é dar as costas. E quem dá as costas primeiro é o sumiço. O filhote de pastor alemão está hesitante. E sua hesitação pode causar uma reação errada agora. Então temos que ter certeza que ele está bem. E isso ajuda a ganhar confiança ao conhecer novos cães. Todos estão bem. Os jih tzus estão bem. Nada mal para o primeiro dia. Você não tem um... Não que eu esteja do lado do pastor alemão, mas o seu pastor alemão não é agressivo. O seu pastor alemão é normal. Ela late. Obrigada. Obrigada. Vamos colocar um dos nossos cães juntos com eles para ver se vão continuar cálculos. No seu caso, peça para a sua filha trazer a parente. Perfeito, perfeito. Ela não ficava... Talvez sim, talvez não. Bem, vamos ver. Obrigada. Obrigada. Obrigado.